Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigada. Peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é a Lady Sans Underline oficial, tá bom? Então, fica aqui na descrição, fica passando bem pra vocês no começo do vídeo. Deixa seu like, seu comentário, compartilha o vídeo. E não esquece de assistir os renúncios, porque isso me ajuda muito, tá bom? Então, sem mais enrolação, sem mais conversa, vamos pro vídeo. Bom dia, gente. Hoje eu vou gravar pra vocês a rotina da manhã, né? Cuidando das crianças doentes. Eu também tô doente, mas tô bem melhor do que ontem, né? Porque ontem eu passei o dia de cama com muita febre, sem comer nada o dia todinho. Mas hoje eu amanheci melhor já, né? Tô só com a garganta doendo muito, os olhos ardem, mas eu tô bem melhor. Hoje ele foi trabalhar, né? Porque, afinal, alguém tem que trabalhar aqui, né? Que se não, se não trabalha, não tem o que botar dentro de casa, né? Aí ele foi trabalhar, porque ontem ele não foi trabalhar, né? Pra ficar com o dono das crianças, porque eu não tava conseguindo nem levantar da cama. Eu passei o dia de cama real. Não levantei pra nada, nem pra comer, pra nada, nada, nada mesmo. Aí hoje ele foi trabalhar, como eu amanheci um pouco melhor, né? Eu vou... tô cuidando da casa, das crianças. E vou mostrar pra vocês, tá bom? Desculpa, gente. Vou mostrar pra vocês. Agora eu vou dar o xarope pra eles, né? E vou tomar xarope também. Eu vou mostrar pra vocês o tanto de remédio que a gente tá tomando aqui. Ó, gente. O tanto de remédio que a gente tá tomando. Ainda falta um, peraí. Pronto. Ó, nelsouro, né? Pra colocar no nariz. Lipirona. Esse daqui. Drenogripe. Esse, simegripe. Paracetamol. É aquele xaropinho, né? A moxilina. E esse daqui. É um... Aqui só tem um frasco, tá? Que é um xarope caseiro que o vó faz remédio de mata, né? E ela trouxe pra mim ontem. Aqui é o tanto de remédio que a gente tá tomando. Pra tentar melhorar essa gripe, né? Ó, a Maria vai tomar aqui o xarope, né? Acabou de acordar, né, Maria? Toma. Agora eu vou amarrar o cabelo dela, né? E o de Isadora, porque tá calor aqui, né, Maria? Agora eu vou dar o de Davi e de Isadora. Chega. Nossa, é boa. E Chica. Eu acho que é... Vou dar pra Davi. Aqui, gente, ó. Foi tudo Davi que vomitou. Hoje de manhã. É que essa bagunça dá sempre porque eu não arrumei ainda, tá? Mas eu vou arrumar. Que é? Aí, ó. Aqui foi ele que vomitou. Aqui, ó. Aí eu joguei água. Puxei com a vassoura, mas ainda ficou manchada. E aqui foi essas bolas que eu já tava comendo. Jogou no chão. Aí eu tô limpando o fogão aqui agora pra poder fazer nosso almoço, né? Vou fazer uma coisinha simples mesmo, porque as crianças e eu tamo tomando só mais líquido, né? Tamo comendo comida, comida, né? Então vou fazer mais suco. E fazer comida também, né? Pra gente tentar comer. Mas eu vou fazer mais suco. Aqui também foi eu que vomitei. Eu fui tomar um remédio ontem. Remédio horrível. Não consegui engolir direito. Vomitei o remédio todo, ó. Aí sujou tudo. Aqui eu vou ter que jogar água pra tirar. Gente, deu uma limpadinha só por cima mesmo na casa, né? Passou a vassourinha. Barrofelego na casa. Falta lavar os pratos. O almoço tá pronto, né? Falta só escorrer o macarrão. O arroz tá pronto. E a carne também. Aí eu vou fazer o suco ainda, né? Aí, ó. A Mari tá aqui deitada. A Mari já arrumei aí. Ó. Tá vendo? Joguei uma vinha no banheiro, né? Porque eu tava precisando. Ó. Só pra deixar organizado mesmo, né? E a sala. Agora eu vou fazer o suco pra gente almoçar e escorrer o macarrão. Gente, agora pra finalizar, né? O almoço eu vou fazer o suco de manga, né? Eu vou fazer duas jarras de suco. Porque aqui só tão tomando mais líquido, né? Então eu vou fazer duas jarras de suco, né? Eu peguei aqui as mangas, já peguei o suco, o liquidificador. Aí depois que eu terminar de fazer, eu mostro pra vocês, tá bom? Ó, o Davi tá aqui comendo. Isadora não quis e Maria almoçou todinho, graças a Deus, né? Eu não almocei ainda porque eu não tô com fome, tá bem? Aí quando o Davi terminar de almoçar pra mim poder limpar a mesa, eu vou lavar os pratos aqui, ó. Limpar a pia, né? Tirar o resto de comida e botar pro cachorro da vizinha. E é isso. Fiquei deitada na chameza da Torna. Não consegui almoçar. Coloquei a comida, mas não consegui. E as crianças estão assistindo. Mas a gente assiste na filha. Coloquei essa torna na cama, né? E eu tô aqui deitada na cama, dormindo. Tô dormindo do lado. Já começou a me dar febre de novo. Eu tô aqui me tremendo de frio, deitada. E o Davi e Maria estão assistindo desenho lá na sala. Ó, gente, agora eu vou dar banho de Isadora, né? Davi e Maria estão dormindo ali no sofá. Aí eu vou dar banho primeiro nela. Depois que eles acordarem, eu dou banho neles. Dei banho de Isadora. Davi e Maria continuam dormindo ali, ó. Lá dormindo, não. Tá, não? Não. E ali, ok. Essa é o doidinho do ar. Tchau. Aí eu vou fazer o mingau de Isadora e vou dar o remédio. Ó, gente, as crianças acordaram. Davi e Maria. Já tá aqui tomando mingau. Aí eu vou dar banho neles agora. Depois eu vou dar janta pra eles, né? E vou dar o remédio também pra eles, né? Ó, gente, já dei banho nas crianças, né? Uma hora tá aqui deitado, eu adoro ali. Davi e Aline. Agora eu vou fazer na Escola de Maria e pôr o café com oito pra Davi. Bom dia, gente. Hoje, graças a Deus, a gente mais é o bem melhor, né? Aí a gente tá morrendo na praga de manhã. Os meninos estão aqui, Davi e Maria. Aí a gente tá aqui. Já agora aqui. Aí a gente tá morrendo lá pra falar na cagulinha, né? Aí quando chegar lá eu mostro mais pra vocês, tá bom? Ó, gente, tô aqui na casa, já na casa de manhã, né? Os meninos estão aqui. Vou mostrar pra vocês a polinha. A polinha tá linda, linda, linda. Pera aí. Os meninos estão aqui. Todo mundo jogando o salão. Minha. E a polinha ali dormindo. A manhã tá lavando a roupa já, né? Vou mostrar pra vocês deles. Ó, a manhã tá aqui lavando a roupa. Mas eu vou lavar também a arminha. Aí eu morri. Deitado. Aí ele vai tirar ali a casa de enxu. Aí colocou gasolina ali na vassoura. E vai tirar. Ai, Jesus. Pois é. Ó, parece a empada. Tá só um tempão? Pegou, Ari. Basta mais, cabeção. Aí. Derruba. Ó o tanto lá no chão. Vem, 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 meu. Ele tá se cagando de medo. Derruba, Ari. Olha, Jãozinho. Olha lá caindo no chão, olha. Tanto de enxu. Ele não vai derrubar, não. Mas é medroso, viu? Vem, Dário. Caiu, tá de enxu. Tá de enxu. Ó. De enxu. A cara de enxu. Pegou, Ari, olha. Vai queimar o mel. Eu tô cansado do mel. Vem, Marinho. Ó o tanto de enxu. Tão vivos ainda esses aí no chão. Vai pisar, Luna. Vai pisar no celular. O mel, o mel, vai. O que você dá esse mel? Aí. Eu não vejo mais um. Aí. Lá na outra. Na capinha lá. Na casinha. Hum. Olha aí, mãe. Ó, Jadário dormiu. Aí eu coloco ela aqui na cama. Os meninos brincar de bola. Olha lá, deu o cara. Olha. É do que vem esse lado. Eu coloco ela aqui na cama do manhã. Aí tá aqui dormindo. E Maria, mas Davi, tô brincando na cozinha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês quando a gente lavou. Você tá querendo que eu vou de moto pra trazer vocês? Não. Você sempre vai de moto? Aí quando você vai vir? Então não vai jogar na sua foto de moto. Ah, se você vai passar por isso. Aqui fora sozinha. Você vai pelar junto pra fazer as coisas, menino. Vem, vem, vem. Pano pra lavar. Comida pra cozinhar. A casa pra arrumar. Outro chorando do outro lado. Tô mais que sentado, né? Vê os panos doce. Amanhã se acabam ali na manga. Acho que pra manga mais, vovó. Gente, eu mostro pra vocês o tanto de roupa que a gente lavou. Lavou. Ó, tô vendo? Tem o pano de tudo que é lugar. Agora eu vou tirar as minhas que já enxugaram, né? Mãe tava sentada ali. Eu também. Agora foi pra ali. Porque aqui não tá fazendo sol. Aí eu vou tirar as minhas roupas agora. E vou ajudar também a tirar daqui, né? Pra gente poder ir embora. Tá vendo aqui, ó? A Maria tá dando pra tomar banho. Tá dando uma banha na bacia. A Maria tava lá dentro, né? Lá dentro. Aí eu vou sentar lá um pouco. Pra pegar minha cadeira aqui. Sentar lá um pouquinho. Daqui a pouco eu vou embora. Ó, gente. Tamo aqui no carro agora. Tamo vindo pra casa, né? A gente parou aqui na rua. Pra comprar um frango, né? Pra gente poder jantar. Aí Davi tá deitado. E eu tô aqui com as minhas, né? Só te esperando. Uai, vai cair meu celular. Só te esperando a hora e vim. Pra gente poder ir. Ó, enquanto chegar lá eu vou dar banho às crianças, né? Que tá tudo logo dentro. Que tá robinho quando no chão. Né? Aham. Fazer janta pra gente jantar. Oi. Lá vemos tanta roupa hoje. Mas eu vou dar banho amanhã. Ó, ok. Só sujeira. Chegar lá pra tomar banho, né? Chegar lá pra tomar banho. Bom banho? Gente, agora eu vou lavar os pratos. Arrumar aqueles pratos ali, ó. Vou fazer o café também. Tenho que molhar a massa pra poder fazer o cuscuz pra gente jantar, né? Vamos lá. Tchau. 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 Não vou fritar E ali tá uma panela em cima da outra Porque ali tá a panela que eu fritei a carne pro almoço E aqui A panela que ali fritou batatinha Por isso que ficou a panela em cima da outra Porque foi ele que colocou essa panela vermelha aqui Aí eu vou fazer frango cozido hoje Não vou fritar, né Como eu já fiz o café, vou molhar a massa do cuscuz E vou Temperar o frango Pra cozinhar, né E vou mostrar pra vocês Música 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 Gente, já lavei os pratos e limpei a pia Até tinha esquecido de mostrar, ó Tá vendo? Já lavei tudo Arrumei os pratos que tinha E lavei os outros, tá vendo? Limpi a pia Aí aqui, ó Aí aqui, ó O cuscuz já tá quase cozinhado, né Tá quase pronto Aí eu fiz aqui um arroz Pra as crianças jantar com frango Porque Eu não vou dar cuscuz pra eles Porque eu tenho medo deles se encaixar Comer de tanto assim, né Aí eu tenho medo Não vou dar o frango O cuscuz E o frango também já tá quase pronto Agora a gente vai tomar banho E dar banho em Maria Davi já tomou banho E a Dora também E agora falta só a Maria A Maria tava deitada, né Ela tava com pregui de tomar banho Tava conchilando Aí eu fiquei com medo dela dormir E dar banho com o corpo Aí eu vou tomar banho E dar banho nela também E a gente vai no jantar daqui a pouco As crianças já tão aqui Já tomaram banho Já dei banho em Maria Já arrumei ela A mulher que vocês tão vendo A Dora tá ali Davi E agora eles vão jantar E enquanto eles jantam Eu vou tomar banho O safá tá assim, sem forro Porque eu teria esse forro hoje Pra poder lavar Por isso que tá assim, sem forro Aí que, ó As crianças já vão jantar O arroz com frango, né E a Aria também Que vai jantar A gente tá aqui jantando agora, né Tomando meu cafezinho Maria tá ali Dobrando pano de prato Né, Maria? Aí Deixa eu falar pra vocês Hoje a gente tá bem melhor Graças a Deus De manhã Eu acordei meio assim ainda, né Aí Eu falei Não, vou pra cá de manhã Vou lavar roupa Né, porque Aí eu falei Vou pra cá de manhã Vou lavar roupa Porque aqui tinha muita roupa Já junta E ia embolorar Eu tava com medo de embolorar Porque não tinha muito varal pra colocar Eu queria lavar tudo uma vez Fui pra lá Lavei minhas roupas Graças a Deus Tô bem melhor Bem melhor mesmo Cheguei, fiz minhas coisas Que tinha que fazer, né Dei banho As crianças Fiz janta Lavei pra turma Eu tô bem melhor E as crianças também Tô bem melhor Só continuou a garganta rouca ainda Mas em comparação Que tava com febre Os olhos da adena A cabeça doendo Garganta ruim Em comparação a isso Tô ótima E as crianças também Então é isso Terminei E agora eu vou jantar Davi tá aqui jantando E é isso Não vou fazer mais nada Além disso hoje Então Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Me siga lá no meu Instagram Aquela edição Underline Oficial Tá bom Fica aqui na descrição Fica passando Ouvir pra vocês no começo do vídeo Beijo no coração de vocês Fica com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo